Olá, sejam bem-vindos e vamos à receita. Para iniciar eu vou adicionar aqui 500 gramas de batata cozida, cozinhe de preferência no vapor e aperte ela, esprema, quando estiver ainda quente, porque vai facilitar. Então o primeiro passo aqui é amassar toda essa batata. Se você tiver um espremedor também é mais fácil. Olha só, faça um purêzinho com ela. Agora acrescente aqui três colheres de sopa de manteiga ou margarina, três colheres de sopa de leite, uma colher e meia de chá de sal, aqui eu tô acrescentando sal rosa, mas pode usar o que você preferir, e duas colheres de sopa de amido de milho, maisena. E agora vamos misturar tudo. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho que tem aqui embaixo do vídeo, assim você vai ser avisado sempre que eu postar uma receita nova. E aproveitando, me fala aqui nos comentários a cidade e o estado onde você mora, porque eu acho muito legal saber de onde vocês são, às vezes de tão longe, e tá aqui me assistindo. Eu acho muito legal essa interação que a gente pode ter por aqui. Então me fala aqui de onde vocês estão me assistindo, combinado? Bem, vamos misturar tudo. Essa é a consistência, tá vendo? Ele não pode ficar muito molenga. Agora eu vou transferir esse purê para um saco plástico, ou se você não tiver um saco plástico, pode fazer que nem eu fiz aqui. Um saco de feijão, você lava, higieniza bem e transfere aqui. É bom porque o saco de feijão, ele na verdade é bem resistente, e você não precisa se preocupar de ter que comprar algum saquinho ou saco de confeiteiro. Daí você faça um corte assim na ponta, na espessura que você desejar. E aqui eu tenho uma forma untada com margarina. E nós vamos agora espremer essa batata aqui, fazendo, olha só, um canudinho, tá vendo? Fazendo um bastãozinho. Se você quiser ele mais largo, aí você faz um furinho mais largo no seu saquinho, tá vendo? Olha só. Faça rolinhos na espessura que você desejar. E agora eu vou levar para o congelador por 45 minutos. Aqui está, olha só, depois de 45 minutos no congelador. E agora nós vamos cortar. Corte no tamanho desejado. Agora nós vamos empanar. Para isso eu tenho aqui uma xícara e meia de farinha de rosca, uma xícara de farinha de trigo e dois ovos. Mas você vai usando conforme a necessidade. Primeiro bata um pouco os ovos. Com eles ainda gelados, passe primeiro na farinha de trigo. Depois passe no ovo. Esse croquete de batata fica realmente melhor do que batata frita. Fica delicioso. E agora passe aqui na farinha de rosca. Depois de empanados, esse daqui é o mais fininho que eu fiz. Nós vamos levar para fritar. Agora vamos fritar no óleo quente em fogo médio. Coloque cuidadosamente cada croquete. E fique de olho porque ele frita muito rápido. Então assim que começar a dourar, vire do outro lado. E quando estiver no ponto, douradinho de todos os lados, retire. Coloque sobre um papel toalha para escorrer todo o óleo. Bem, aqui está. Olha só como ficou. Fica realmente delicioso. Bem, é isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.